Apreitado o cabelo cacheado, da cor do pecado Eu não sei o que lá, não sei mais cantar, gente Tô feliz, sabe por quê? Por quê? Mano, seguinte Dia 11, são 10h18 da noite Resumo Daqui 2h40, não, 1h40, é dia dos meus namorados É dia dos namorados E é meu primeiro dia dos namorados, namorando, tá? Eu tenho a sorte de, né? Meu primeiro dia dos namorados aí com a Luara Uma pessoa maravilhosa que eu conheci A melhor pessoa que eu conheci na vida Tão incrível, amorosa É minha vida, ela me faz mais feliz que tudo Entendeu? Sério, eu tô muito feliz, muito ansioso, gente E eu tô numa missão aqui A minha missão é ficar aqui no quarto, tá? Que ela tá preparando a minha surpresa lá na sala E aí ela pediu pra eu esperar aqui, né? Então é isso, gente Eu vou filmar a minha reação pra vocês Vamos ver Mal sabe ela que ela vai ter surpresa também, tá? E... Perdão, tia A tia está aqui Já é pra ir lá, tia? Não Não? Nossa, que chata O que que veio falar? Porque a sua sogra querida Tá fazendo uma surpresa pra você Com a sua narinha Com a sua narinha Com a sua esposa Minha narinha Mas eu quero saber logo, sério Eu vou pro outro quarto, tá? Porque lá tem um wi-fi É Tá, gente, eu tô indo lá Contanto que você não vá pra lá Não pode dar mais piada Nossa, cadê eu aqui? Jesus Tchau, tia Então, gente Vamos esperar elas me chamarem E aí eu vou filmar a minha reação Gente Os cachorros estão latindo muito Por quê? Tipo, por que que eles estão latindo? Será que é os gatos? Ou será que não? Não sei Gente, tem a janelinha do quarto Que eu poderia espiar Mas não pode Ai, não dá, ó Ó, pera Não dá pra ver E não tem ângulo da outra porta Eita Ai, não dá pra ver nada Ai, não consegui Gente, só sei que os cachorros Latindo, hein, mano Ah Vem, que que é isso? Não é possível que é os gatos, mano Nossa, o que que é, Jesus? Tem alguém vindo Gente, eu não sei se os cachorros Estavam latindo Tem a ver com o meu presente Mas, enfim Tem alguém vindo Tem alguém vindo Parou? Ai, tô com medo Ai, gente Foi só eu começar a gravar Que eles voltaram a latir Meu Tem a ver com o meu presente? Sim, tá Eu sei Eu tenho certeza Gente, só sei que a Gi Veio aqui Procurar um chart Pra Luara E ela falou que vai demorar Tipo Mais uma hora Morte lenta, né Porque assim Eu moro a ansiedade aqui Querendo saber E vai demorar Pra vocês não, né Mas pra mim Pelo amor de Deus Eu vou até ver um filme aqui Real Triple X Eu indico Tá na Netflix Gente, queria falar Que eu acabei o filme agora São 20 pra meia noite E nada, velho Faz mal quanto Faz mais de uma hora Já que eu tô aqui Eu acho Era 10 e Não lembro Eu acho que faz mais de uma hora Sério Ai, gente Tão construindo um castelo Não é possível Gente, detalhe Até agora Os cachorros Tão achando direto De novo Sério Eu pedi até pra Gi Trazer meu carregador Porque meu celular Daqui a pouco Tá sem bateria De tanto tempo Que eu tô aqui, tá Ai, eu tô ansioso, gente Mas ela falou Que tá acabando Então Gente, olha Quem brotou aqui Ela simplesmente fala Chega aqui E fala assim Feliz dia do namorado Meu amor Lindo e maravilhoso Gente, olha O primeiro dia Dos namorados registrados Aqui Primeiro dia infinito Tá bom Vocês vão Todo ano Vocês vão ter que ver Esse vídeo meu, tá Gente, ela falou aqui Que eu tenho que colocar Como que você falou, amor? Coloca um sapato Um sapato no pé Uma coisa mais revestida Um negócio assim Que ela falou Uxi, pra quê? Gente, tô indo Pra outro quarto Eu não sei se pode olhar Aqui, então eu não vou olhar Ó, tô mantendo a cabeça Pra direita Tô indo aqui Pra outro quarto Colocar Oi, Gi Não tô indo Tô indo colocar tênis Que a Luara falou Pra colocar Tô indo colocar tênis Gente Que tênis que eu vou colocar Que que é isso, gente? Como assim? Ai, gente Eu tô nervoso, gente Sério Eu fico fórico Gente, eu sou cardíaco Eu vou passar mal Não tô achando meus tênis Ai, Jesus Ai, vou colocar esse aqui, ó Não, não O preto Tem que ser preto Vou colocar preto Jesus, cadê meus tênis? Sumiu 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 Agora me enxerguem Me enxerguem Me enxerguem Me enxergaram com uma Ai Não quebrei Fica tranquilo Tá vivo Me deram uma ring light De celular, gente Meu, que que vai rolar Que eu não tô entendendo Eu tô muito animado Eu já coloquei o tênis Agora eu trouxe Minha companheira Que eu gritei Ele veio Peter, fala pra nós Que que é Pera, deixa eu tirar a luz Por causa dele Tadinho, vai que Né Peter, fala pra mim Que que é Eu tô assim De saúde Gente, sério Eu até pedi uma água Que eu tô nervoso, gente Eu tô nervoso, gente Cadê? Jesus Jesus Peter, o datilou Ai, ai Gente, seguinte Estou prestes a ir E eu Estou pensando aqui Eu acho que Como a gente Eu vou ter que Coloquei tênis pra ir pra grama Eu acho Que ela deve ter feito Sei lá Alguma cabaninha Algum cafofinho Alguma coisa bem fofa Assim, sabe Romântica Eu acho Eu acho que é esse Esse é meu palpite Vamos ver depois E tem uma sacolinha Com algum presente Que eu tô ligado Que eu já vi Só que eu não sei Que presente é Então Só ver a sacolinha Tá, tô bem ansioso E ela falou que tá pronto E eu tô quase indo Ai, gente Estou indo Já falou pra eu ir Estou nervoso Eu acho que é Alca fofinho Tá, é pra eu sair E procurar ela Ué É, pra lá Eu sei Eu sei que é pra grama Cuidado pra fechar Tá bom Ai, que susto Que fofa, amor Tá, mas Ai, não acredito Você ficou com o efeito Eu fiquei com o efeito Gente, vocês não estão vendo O que eu tô vendo Ai, vamos logo Pelo amor de Deus Gente, eu estava certo Eu tava querendo falar Não, eu adivinei Não, você falou que era caban Eu adivinei Eu falei um cafofinho Eu te mandei isso hoje No TikTok Ai, sim Meu Deus Na hora que eu vim Eu falei, meu Deus Será que ele desconfia? Gostou? Eu amei Te amo Gente, ela é a melhor namorada De todas Do mundo inteiro Inteiro, inteiro, inteiro Jesus, eu não tô acreditando Gente, sério Eu mandei isso pra ela Hoje Amor, eu tô muito feliz Sério Tem mais Gente, eu amei Eu tô comendo cabelo Ai, meu Deus As fotos Pera, eu vou filmar certinho Gente, sério Ai, Jesus O negócio na câmera Aí, pronto Sério Olha isso As fotinhas Nossa Ó, Netflix Ah, isso aqui é a melhor parte, né Gente Você vai ter que me emprestar conteúdo O cafofinho Não filmei pro Instagram Quer dizer É, não filmei pro YouTube Então você vai ter que me dar seu conteúdo Tudo bem, minha princesa Você me dá felicidade todos os dias Gente, sério Gente Olha esses cachorro-quentes Mini cachorro-quentes aqui Bem em gota A gente comeu dois Por isso que tava erradinho ali Olha as coisinhas Tudo deliciosa O suquinho de morango pra gente Sério Tá muito perfeito Obrigada aí, gente Tá dando o que fez Gente Tem um mosquito aqui Ai, depois eu vou botar ele pra fora Que tá muito perfeito Pra ele estragar tudo Sim E ele não vai estragar nada Eu só sei que Esses cachorros que a gente tá olhando pra mim Tá muito bom Você é obrigado a pegar um também Gente, eu não tô acreditando Olha isso Que fofo E muito gostoso Sério Que a gente tá levando um cachorro-quente Que tá muito bom Pede princesa Gente, a gente já comeu Desculpa Mas não Tamo aqui no café fofinho Tá bem gostoso Agora tá chegando um presente pra mim Fecha o olhinho Que é surpresa Cadê? Parou Ai O que vocês acham que é Desculpa Por que a gente derrubou? Derrubei A A ring light O que será que é o presidinho? Que tá curioso Gente Olha isso Veio tudo na caixa Numa caixa que tá tampa Olha Uma caixa do miranha E tem as coisas ali Olha Ai que que é isso Vai amor Que eu quero abrir tudo Tem uma caixa do miranha Para tudo Gente, ela me deu um refletor Dos Avengers E vamos de mais miranha Olha que copo lindo Gente Olha isso Tô apaixonada O meu pé ali no fundo Eu que escolhi esse copo Gente Sério gente Muito lindo Amor arrasou Gente Olha esse brinco Gente Eu queria muito Um brinco desse Sério É que nem o do Neymar Eu queria muito Gostou Quando for você fala Gente Agora eu vou mostrar As roupas que eu ganhei Olha isso Esse moletom do Mike Casal Que eu amei Sério Eu amei Gente Ai pera Ela pode cair aqui Vai cair Vai cair É não vai Não vai Olha essa calça Gente Ela tá aí dela Ela é muito bonita Gente Sério Eu amo calça de moletom Aí Já tá aí Amor né Amorzão Sim Essa camiseta camuflada Muito linda Muito, muito linda Olha Tá cheio de roupa nova Hein Amor Aham E essa regata preta Que eu amo Eu amo ele de regata Sério Eu quero usar tudo Amanhã Gente Vocês não tem ideia Do quão feliz eu tô E o meu brinco novo Sério Ai Eu não vou tirar mais Sério Eu tô muito feliz Amor Muito obrigado Sério Eu tô muito feliz Te amo mais Te amo mais Maravilhoso Amorzão Pode abrir o olho Que eu decidi dar o meu presente também pra ela Ai meu Deus Que eu tô muito feliz Ai eu queria ver ela bem feliz também Eu já tô muito feliz Que isso amor Ai eu quero que você abra Pera 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 Ai que lindo É uma caixinha Eu amei É muito linda É Eu espero que você goste Até tem mais Eu vou guardar todas as minhas bijuterias aqui Olha essa Que legal que é essa Bem grandona Deixa eu ver Mateus Eu não acredito É um kinderuvo É um kinderuvo Vem surpresa adentro Meu Deus Tem um anel Sino inédita Ó gente Tem um Que demais Olha Ele encaixa um no outro Amor Mostra aqui pra câmera Você comprou na Shein? Não Ele encaixa um no outro Ai eu vou usar um e ela outro Meu Deus do céu Cheio de coisinha Nossa Por isso que eu insisti pra minha mãe pra comprar Porque eu achei pra vender né Eu falei Mãe eu quero dar isso pro Mateus E ai ela ficou me enrolando Deve ser por isso Morzão Você tá feliz então? Entendi Você tá? Sério Eu tô em estar Calma bebê Tem mais Tô indo lá pegar Tchau Olha isso Pode abrir Que isso? Outro presente Que lindo Olha Que lindo amor Eu vou colocar agora É a pedra do amor Hum Meu Deus Pera Pera Abre o Júte Primeiro Muito lindo Nossa É muito lindo É delicadinho Do amor Gente Pra você Meu amor todo É quartzo rosa É quartzo rosa Ai Pergunta É muito difícil Filma meu peninho Olha eu brinco Que lindo Olha já tem o que aí É que nesse filtro não mostra muito rosa Olha Amor Amor Que lindo É a gente É o sol e a lua No símbolo da paz Hum Mais um Meu Deus do céu Sol e lua em tudo né Amor Que lindo Sério Era meu sonho ter mil acessórios de sol e lua Aham Agora tem amorzão Linda Gente Agora vai ser meu preferido Entendi Imagino que já tinha acabado Meu preferido esse amorzão Que lindo É a lua com a pedra do sol Isso A minha mamulada é esperta Que demais Uma lua com a pedra do sol Que demais Meu Deus Gente Sério Você tem um namorado perfeito É o meu Eu fico Rindo da minha vida Gente Esse negócio aqui tá tenso É Tá mesmo Meu amor Tem mais um Pode abrir Pode abrir Ai amor Meu Deus Vamos ver o que é Meu Deus Eu não acredito Sério Ai O que será O que será Quero ver Que lindo Anel da lua Você queria né Queria muito Ai que lindo amor Que vai ficar em você Em qual que eu uso Ah Em qual você quiser Minha lua Gente Se liga nesse Ai não dá pra filmar direito Vambora Amor Fecha o olho Fecha o olho Voltei Voltei Que foi Gente Gente É verdade Pera 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 Tia segura aí Gente Olha isso Tem mais um Aqui Pera 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 Deixa eu mostrar Ai Tem mais um Aqui Pera 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 Deixa eu mostrar Pro povo Gente Olha esse Quadro Que é do dia Que a gente Se beijou O céu Ai é tudo Gente O legal É que eu tô levando De tipo Por etapas Então tipo Eu já levei Umas três vezes Presente E tipo Tem mais esse Tem mais o quatro E tem mais um Então tipo Mais 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 E mais Ó esse Ah nem precisa fechar o olho Porque você vai ter que abrir Que isso? Mesma embalagem Que vem o meu Hein Vamos ver o que é Vamos ver o que vai ser Vamos ver se você vai gostar Mãezão Vamos ver É de Friends É de Friends Vamos ver Que isso? Gente A Luara é uma Friends Um dia eu Amor Só falta eu assistir Friends Com você Tá bom? Sim Eu prometo que eu vou Que linda Amor Uma garrafinha Essa textura é muito boa É mesmo Vou passar a mão Ai gente É roxo Lilás Só que no filtro Não tá dando Sério Muito linda Amei Que bom Amor Amor Já tô indo finalizar o vídeo Só faz uma coisa antes Fecha o olho Meu Deus Fecha o olhinho Toma Mateus Pode abrir né doida Vai Quero ver Vamos ver Você adivinha o que é? É o Como assim? É o Vamos ver Você adivinha o mais Isso? Não sei Significa o que? É como o céu tava No dia que a gente Se beijou pela primeira vez Gente Ela até chorou Essa linda Fofa Amor Tia muito Sério Que especial Um dia Sério Eu amei isso também Sério É uma coisa muito especial Pra nós A gente vai enquadrar Na nossa casa Sim Tá amorzão Tá aqui no meu colo Abre o olho e pega Ah não 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 Ah sim Não Não tá cristando Não Não tá cristando Aham Meu Deus O que que você tem a falar desse? Explica pro pessoal aí Eu tô em choque Sério Eu não imaginava Nunca Meu Deus Gente Esses produtos aqui Eu tava No shopping E aí eu falei Que eu queria muito Aí eu ia entrar Em contato com eles Pelo direct Pra ver parceria Só que eles não me responderam E aí o Matheus perguntou Ah mas o que que você quer? Não sei o que Eu mostrei umas coisas lá pra ele Só que tipo Esqueci Sabe E eu tava muito querendo Sério Só que eles não me responderam E aí o Matheus perguntou Ah mas o que que você quer? Não sei o que Eu mostrei umas coisas lá pra ele Né Só que tipo Esqueci Sabe E eu tava muito querendo Sério Amorzão Não que eu entenda muito Sobre essas coisas Mas Até o seu gloss tem Viu garota É o sinal que eu te amo Que amo Que amo muito Gente Estão enlouquecendo Porque assim Tudo isso eu queria Eu vou mostrar agora pra vocês Ela tá fazendo um tiktok Gente já Ficou muito lindo Meu tiktok Ó E esse aqui é pra olheira Pra gente Olheira Esse aqui é pro banho Ai meu Deus gente Desconfigurei aqui as coisas Ó Esse aqui é pra fazer espuma Que legal Deus é muito cheiroso Muito cheiroso Olha a necessaire Olha que necessaire chique Gente Pra eu guardar minhas coisinhas Amor arrasou hein Olha esse gloss Que lindo Aí tem as duas paletas Essa daqui é de iluminador Ó Nossa É mó bonito Esse negócio Sim Muito lindo Aí tem a paleta de Sombras Que tem 24 cores Nossa Esse aí que é bonitão Se liga Nossa Meu amor Vai arrasar Aham Vou arrasar Aham Amorzão Bom dia Bom dia Já é outro dia gente Bom dia Dormimos Nossa Eu tô longe de acabada Olha os preços estão Tudo aqui na mesa Felizes estamos E Gente Queria falar Que o vídeo inteiro Eu tô com voz de neném Porque assim Né Perto da Lu Era uma coisa especial Então eu fiquei Toda bobado Tá Mas foi isso E A gente Vai ter algumas coisinhas Ainda hoje E eu vou gravar Em outro vídeo Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Te amo amor Muito obrigado por tudo Te amo amor Melhor namorado do mundo O meu foi melhor